Você precisa conhecer esse lindo apartamento de dois quartos, um residencial guaranis, apartamento sol da manhã, vista definitiva, próximo do Parque das Laranjeiras e apenas 7 minutos do Shopping Flamboyant. Apartamento reformado, consacada, cortina de vidro, armário na cozinha e nos quartos. Excelente oportunidade de você morar bem na melhor localização, próximo ao Hospital do Paz, próximo à Caixa Econômica, próximo de filho. Apartamento de espaço novo, com uma vaga de garagem coberta, baixo valor de condomínio, cortaria 24 horas, segurança para você e sua família. Então, se você for interessado, entre em contato hoje mesmo, 41-01-2277, curta nossa página no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aqui embaixo, porque eu quero ver você de casa nova. E aí E aí E aí E aí E aí E aí